olá bom dia esse produto aqui é destinado para aumentar a cobertura de rádios portáteis tá você que tem um rádio biofing aí utiliza ele na mata em ambiente de condomínio ou em uma região de prédios né ó aqui é nossa marca nossa antena ela vai conectar o hf é uma antena já dual band ela responde vhf ou hf então acompanhar a antena que dual band e um adaptador pode ser esse dourado aqui né ou ele todo em em níquel aí você rosqueira aqui na antena e antena no ht para o fim e com isso você vai aumentar sua cobertura aí você vai falar mais de quatro quilômetros garantido em ambientes onde não fala hoje tá bom muito obrigado um abraço aí e até a próxima antena dual band destinado para aumentar a cobertura do rádio portátil ht para quem usa o ambiente de mata ambiente fechado resgate né ambiente onde não tem cobertura o ambiente desses de prédios ou casas igual condomínios fechados e etc muito obrigado um abraço aí e valeu e temos antenas também para rádio base e uso móvel veicular tá bom um abraço até a próxima E aí 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 O que é isso?